O homem acusado de feminicídio praticado dentro de uma igreja em Londrina foi preso ontem no estado de São Paulo. Everton Paulo, de 40 anos, capotou um carro fugindo da polícia e ainda assim foi parar na cadeia. Após dois dias de levantamento de informações por parte da P2 do 5º Batalhão, na data de ontem, o autor do feminicídio cometido no último dia 5 aqui na zona leste de Londrina acabou sendo preso na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, por policiais militares rodoviários. Esse trabalho por parte da P2 iniciou após a obtenção da placa da Fiat Toro que teria sido utilizada no cometimento do crime e a partir dela diversos levantamentos foram sendo feitos até chegar em que o indivíduo estaria omiseado na cidade de Jaguaria Iva. Ali naquela região teria ocorrido a aquisição de um Peugeot 207 de cor vermelha da parte dele, inclusive sendo flagrado ali naquela região, abastecendo o veículo, sendo flagrado por câmeras de segurança do posto de combustíveis. Houve a tentativa de abordagem, não foi acatada, culminando no acompanhamento tático, que só terminou após o momento que esse indivíduo tentou dispensar um objeto pela janela, acabou perdendo o controle do veículo e capotando. Ele foi abordado. O crime aconteceu no início desta semana. A vítima almoçava no refeitório de uma paróquia, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que o autor não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e a separação motivou o crime. Lígia da Silva, de 44 anos, havia registrado o boletim de ocorrência contra o ex. Ele foi abordado ali pelos policiais militares, como ele havia duas munições calibre 380 intactas, e confessou que o que ele havia arremessado era uma pistola calibre 380 utilizada no cometimento do crime aqui na cidade de Londrina. Ali também ele trazia mais de 3.700 reais, oriundos dessas transações de veículo, e que confessou também que estaria fugindo para o Nordeste e ali ficaria tentando fugir do cumprimento do mandado de prisão existente contra ele. Então, o homem recebeu o voto de prisão, tanto por conta do mandado existente, pelo porte legal de arma de fogo com numeração suprimida, ali havia 15 munições intactas, e o veículo, o dinheiro e todos os seus pertences pessoais foram apreendidos e encaminhados para as medidas cabíveis. Legenda Adriana Zanotto